Se você trabalha com Bitcoin e criptomoedas e você não tem ou no mínimo não faz ideia de como isso aqui funciona Se você não manja o que é essa parada aqui e como que usa, você pode estar correndo um sério risco E por isso que vamos falar a respeito de uma corretora hackeada e de como isso daqui pode te ajudar de alguma maneira Então preste bastante atenção nesse material de hoje aqui porque é muito útil principalmente para os usuários iniciantes Vamos falar um pouquinho a respeito de carteira, um pouquinho a respeito do risco de deixar Bitcoin e criptos em corretora Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para se cadastrar, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que a gente utiliza Então bora lá meus amigos, vamos começar aqui pelo hack que aconteceu A corretora BitMart, ela foi hackeada em praticamente 200 milhões de dólares em várias moedas Que inclusive não sou eu que estou dizendo, as pessoas chamam algumas dessas moedas de shitcoin Que não é um nome muito favorável, nós sabemos Então tem moedas como Shibinu, SafeMoon, deixa eu ver a lista aqui Flock, Gala, Akita e várias outras Então o hacker foi lá e roubou essas moedas da carteira quente da corretora O que é uma carteira quente? Carteira quente é uma carteira que a corretora mantém online Então porque quando você coloca seu dinheiro em uma corretora, necessariamente você está colocando dinheiro na carteira da corretora Então a corretora tem uma carteira que está sempre online, que é a carteira quente E ela tem uma carteira fria que não é exatamente igual essa daqui Mas é uma carteira de acesso físico que diariamente eles fazem movimentação Uma carteira dessa daqui, como é o caso dessa Ledger Eu acredito que essa daqui é a Ledger S Só é possível eu acessar quando eu plugo ela no meu computador Pelo cabo e utilizo especificamente o software da Ledger Então eu tenho uma senhazinha que eu uso para acessar essa carteira que parece um pendrive Tem dois botões aqui, direita para ir para um lado, esquerda para ir para o outro E para confirmar se eu uso os dois Basicamente isso, existem carteiras mais práticas que essa Com touchscreen e tudo mais Como por exemplo, essa Securex Não sei se essa é a pronúncia correta Que vende aqui na CryptoBR Tem a Trezor T também Que é uma carteira excepcional É o meu modelo favorito de carteira Eu infelizmente, por questões de segurança Não tenho ela aqui para mostrar para vocês Não tenho a minha aqui para mostrar para vocês Mas tem várias aí no mercado Então quando você tem um acesso físico Você tem uma bichinha dessa daqui Suas chaves de segurança Na verdade não é que suas criptos estão aqui dentro Mas suas chaves de segurança São acessadas através dessa carteira Então como que uma carteira de Bitcoin, de criptos No contexto geral funciona? Ela é uma... Na verdade você não consegue tirar as criptomoedas da rede Mas você tem um conjunto de palavras de segurança Que te leva, que te permite a ter esse acesso Os moldes que eu conheço são O padrão de 12 palavras de segurança para acesso à carteira E o padrão de 24 palavras para acesso à carteira Então quando você vai criar uma carteira Seja online ou offline Você vai ter um conjunto de palavras de segurança Que você vai ter que anotar Qual que é o risco de quando você trabalha com uma carteira online Uma hot wallet Ou no caso O mesmo exemplo dessa bitmart Qual que é o risco O risco é que você pode ser hackeado O risco de você ter uma carteira online Por exemplo Eu vou contar um caso aqui de um amigo Que tem canal no YouTube também E ele perdeu cerca de 5 mil reais Mais ou menos em criptomoedas Que ele já estava juntando há bastante tempo Foi uma situação meio triste mesmo, né? Daí o que aconteceu? Ele fez acesso à carteira online As palavras apareceram na tela Ele anotou no papelzinho Fechou a tela Aliás, ele não anotou Ele imprimiu Deu um CTRL P Imprimiu Beleza, guardou o papelzinho E daí ele todo dia Ela acessava a carteira Até que um dia O saldo não estava mais lá Então existem hoje muitos Malwares Vírus Enfim Que são programas feitos Para gravar sua tela Ou dar print Ou pegar informações específicas Da sua tela E repassar Isso Para um hacker Para o cara que Instalou isso daí No seu computador Então Quando essa pessoa Tem acesso A essas palavras de segurança Ele pode A partir de qualquer outra carteira Solicitar uma recuperação De conta Então Ele tendo acesso A essas Doze ou vinte e quatro palavras Ou o molde de palavras Que te foi Ofertado Ele pode comprar uma ledger Pode comprar uma trezor Ou pode até ir Uma carteira online E fazer um resgate Da carteira É como se Ele acessasse Através dessas palavras Esse conjunto de palavras É como se fosse uma senha Então Infelizmente Alguém deu print Na tela dele Não sei bem Como foi a história A gente nunca vai ter como saber A pessoa recuperou a carteira E sacou o dinheiro E é mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos O que aconteceu Com essa corretora de criptomoedas Então como que a gente faz Para se precaver Existem algumas alternativas Como por exemplo Você não usar uma carteira online Você usar Uma hard wallet Uma carteira fria Uma Cold wallet Que é esse caso aqui E é o caso Dessas carteiras aqui Que a Crypto BR vende Só para deixar claro Eles não me pagaram Para falar isso aqui Eu tenho até um link De indicação aqui Só que eu não estou deixando ele Na descrição Nesse momento Para o pessoal não achar assim Ah o Marcos está fazendo isso aí Para vender a carteira E tudo mais Então tem certas coisas Que em determinados momentos A gente ganha dinheiro Em outros momentos A gente não ganha Esse vídeo aqui Eu não estou fazendo Com o intuito de te vender Alguma coisa Então Você Quando você pluga Esse bichinho aqui no computador Vai aparecer um conjunto De palavras de segurança Aqui Para você ter acesso A carteira e tudo Tá E você Daqui Você vai anotar Em um papel Isso não vai aparecer Na tela do seu computador Essa É A principal Basicamente Tem outras diferenças Mas essa daqui É a principal Então Inclusive Tem gente Que Anota Numa Crypto Steel Essa minha Crypto Steel Que ela está meio baleada Deixa eu mostrar para vocês Por quê? Porque essa daqui Eu coloquei fogo nela Para fazer um vídeo Tem até umas palavras De segurança Anotadas do outro lado Que eu ainda uso ela Para alguma coisa Mas não vai dar para ver por aí Mas ó Com uma caneta Bic Normal Você consegue riscar As palavras aqui Eu pus fogo nela Junto com a case Que ela vem de acrílico A case derrete todas Essa daqui foi uma tinta Que eu deixei cair Mas enfim A bicha é resistente Para caramba É bem resistente mesmo Dá até para entortar Se você Eu acho que se você pegar Um alicate de cada Enfim dá Mas cara Então Pode abrir uma goteira Na sua casa Pode pegar fogo Na sua casa Se você Anotou as palavras Em um lugar seguro E manteve isso daqui Guardado Meu amigo Você está safe Tá? Então você consegue recuperar Se esse bichinho aqui Dá defeito Dá pau Rouba Sei lá o que acontece Tá? Você Tendo as suas palavras Anotadas Tem até CryptoSteel Aqui para vender No site da CryptoBR Também E realmente Essas coisas aqui Não são baratas Olha o preço De uma Trezor T Pelo menos na hora Que eu estou gravando Esse vídeo aqui E olha que está Em lista de espera Porque chega aqui As Trezor No site da CryptoBR E os caras vendem rapidão Não dá nem tempo Então Essa é a maneira Mais segura Que tem De você guardar Ah Marcos Mas como que faz Para configurar Eu tenho um vídeo Aqui no canal Ensinando Como que configura A Trezor T Mas tanto a Ledger Quanto a Trezor T Cara Vai por mim Se você sabe Acessar a internet Se você não tem Uma dificuldade extrema Com tecnologia E tudo mais Você vai conseguir Fazer isso aqui Tranquilo Você consegue Tem um monte De tutorial Na internet Se você Eu Eu não vi tutorial Aliás Já cheguei a assistir Alguns aí Mas para acessar Eu segui o próprio Passo a passo Que a própria Trezor Me deu O da Ledger Também É só acessar O passo a passo Que você tem Agora Plugue a carteira Beleza Você pluga Daí aparece assim Escrito Agora Veja as palavras Que estão na tela Daí você pega Olha as palavras Anote as palavras Com segurança Daí você vai lá E anota Então é bem simples Tá Agora Em relação a essa corretora Que foi hackeada A Bitmart Tá O que aconteceu Então a corretora Ela também trabalha Com esses moldes Tá De ter carteira quente E carteira fria A deles não é exatamente essa Tem até tinta aqui De quando eu pintei Meu escritório Com essas paredes pretas Mas então A minha Aliás Eles tem também Não é Exatamente assim Uma carteira multi-acesso Que várias pessoas Precisam pôr E colocar uma senha Ao mesmo tempo E tudo mais Então Eles Perderam o saldo Da hot wallet Tá Da carteira quente Então qual que é o risco Hoje De você deixar seu dinheiro Dentro de uma corretora Tá Primeiro Tem duas classificações A primeira classificação É A corretora Em si Te dar algum golpe Tá Então A corretora Às vezes pode ser uma fraude Mas muitas vezes Você pega corretoras gigantescas Que tem volumes muito grandes Estão há muitos anos no mercado E tal Dificilmente essa corretora Vai te dar um golpe O que pode acontecer É Um funcionário da corretora De repente ter acesso Um privilégio alto Ou bobear em relação A Os acessos dele E tudo mais Existem muitas corretoras Que Inclusive tem fundos Preparados Para caso a corretora Seja hackeada A Binance É uma delas Isso para devolver O dinheiro aos clientes Tá Então Um hacker Pode também Acessar A corretora Hackear ela Como é o caso Que aconteceu aqui Na BitMart E existe O problema Que já não é mais Uma fragilidade Da corretora A segunda classificação Que é O estado Então se de repente O estado Olha e fala assim Olha Você não declarou Da maneira correta Suas criptomoedas Daí eles podem solicitar A corretora Que bloqueie seu saldo Mesmo a Binance Por exemplo Sendo uma corretora Internacional Eu acredito que Se a Receita Federal Chegar nos caras Falar assim Bloqueie o saldo do Marcos Eles vão lá E bloqueiam Eles vão falar assim Não vamos lutar Pelos interesses E os caras estão doidos Para entrar aqui no Brasil Eles vão lá E vão falar assim Ah não Não vou A Binance inclusive Assim como várias outras Tem uma espécie De departamento específico Só para atender A determinações Do estado Então Pelo menos até agora Eles não repassam Os nossos dados Para a Receita Federal Não Não passam informações Para o governo Mas se pontualmente O governo solicitar As informações De uma pessoa Eles vão lá E passam Entendeu E as corretoras brasileiras Elas repassam tudo Tá Essas Pior ainda Bom E o que acontece Então o estado Pode solicitar o bloqueio Pode ter algum processo Judicial Envolvendo o seu nome E você Ter o seu dinheiro Bloqueado Também Tem um caso De um rapaz Que trabalha Com corretor de imóveis Ele me contou Que ele vendeu Um restaurante Para uma pessoa Um amigo E esse amigo Não pagou o aluguel E o cara Foi lá e processou ele Ao invés de processar O amigo dele E o amigo dele Não fez a transferência Do nome do contrato De locação Do imóvel Daí ele está Devendo 35 mil Na justiça E daí Uma hora ou outra Se alguém vai lá E solicita Ele tem conta Em uma corretora De criptomoeda Ou Até mesmo Conta bancária Justiça vai lá Bloqueia a conta E já era Bate lá na porta Da Binance Ô Binance Bloqueia por favor A conta Do fulaninho Aí bloqueia A Binance Vai fazer o que Ah eu vou lutar Pelos interesses Anarco Capitalistas Não Então Você não deve deixar dinheiro Dentro de corretora Agora Vem a exceção Da coisa A exceção É quando você Justamente Opera Você faz trade Tá Ok Agora você tem que ver O quanto de trade Você faz Quanto dinheiro você tem Se você tem o equivalente Por exemplo A mil reais Obviamente Você não faz Ordens De mil reais Obviamente Se você tem o mínimo De sensatez Você não vai fazer Ordens de 500 reais Ordens de 400 reais Você vai fazer Ordens Dependendo da sua gestão De risco De 5 a 10% Do seu capital Né Aliás Até menos Né 2 3% Se a corretora Permitir tais ordens Né Porque aí várias corretoras Aliás Eu acho que todas Né Tem o valor mínimo Por ordem Então você não pode Operar 90 centavos Por exemplo Às vezes é 10 reais 12 reais Ou 10 dólares Enfim Então você nunca Vai operar 100% Então Vamos supor que você Abra até 3 ordens No dia Então o que que você faz Uma média de 3 ordens De 10% 300 reais Então você vai deixar 300 a 400 reais Dentro da corretora O resto Aqui ó Você vai deixar Em uma carteira fria Por quê? Ah, mas você não confia Na corretora? Cara, não é questão De não confiar na corretora A questão é Quando O dinheiro tá com você E você tem a chave De acesso Da sua carteira Você não vai fraudar Você mesmo Você porventura Pode ser descuidado E perder As suas palavras De segurança Fazer alguma coisa Sei lá Mas você não vai Prejudicar Se auto prejudicar Já quando o dinheiro Tá na mão de outro Existem muitos Que podem Conseguir te prejudicar Porque a grana Tá lá Essa galera Que perdeu Por exemplo A grana na Bitmart Eles vão ser Ressarcidos? Vão Mas a gente não sabe Também quanto tempo Isso vai demorar E não sabe Se todo mundo Vai ser ressarcido Não sabemos Quanto tempo Se todo mundo Vai conseguir Provar Que perdeu Dinheiro Dentro desse hack E as pessoas Que solicitaram Saque normalmente E alegarem Também Que foram Hackeadas E aí? Então assim Muitas vezes Até você Provar que Focinho de porco Não é tomada O negócio Pode ir longe Essas carteiras Custam caro Pra caramba Eu sei que isso daqui É caro Muitas vezes o cara Ele Tem mil reais Pra investir Tem quinhentos reais Tem cem reais Não faz sentido Ele ir lá E gastar Mais quinhentos Com uma carteira Ok Eu entendo Que isso não faz sentido Pra quem tá começando O negócio Deixa de ir na corretora Infelizmente Tem uma quantia pouca Mas o que a gente tem Que lembrar é Você tendo condições Meu amigo Se protege Até porque Muitas vezes o capital Que você tem Você tem lá Dez mil reais Mil reais que seja Tá em uma hard wallet Só que Amanhã ou depois Esses dez mil Podem se multiplicar E se você vier Perder isso Pela bobeira Por ter marcado bobeira Você vai ficar muito chateado Vai ser muita tristeza Então É importante A gente trabalhar Com esse tipo de coisa Você Não tem problema Você deixar dinheiro Dentro da corretora Desde que não seja Todo o seu dinheiro E ainda Existem Alguns especialistas De mercado Que falam Não deixe inclusive Tudo em uma só carteira Não deixe tudo Em uma só corretora Né Eu tô fazendo um curso De trade agora Com um trader muito bom Que é o Rodrigo Miranda Né Ele inclusive Recomenda duas corretoras De trabalho É É a Binance E a FTX Que ele trabalha Né É E cara Realmente faz total sentido isso Faz total sentido você Pulverizar o seu dinheiro Por quê? Se uma é hackeada Você vai perder uma fração Daquilo Agora se 10 Foram hackeadas Né Qual é a possibilidade Disso acontecer Então por conta disso A gente vem E eu faço um vídeo aqui De 20 minutos Pra vocês Praticamente Falando esse tipo de coisa Tentando alertar as pessoas Desse tipo de problema Se meu amigo Que perdeu aí 5 mil reais Tivesse usando uma hard wallet Né Ele perdeu 5 mil Se ele tivesse gastado 500 com uma hard wallet Ele não teria perdido dinheiro Ele não teria perdido dinheiro Porque as palavras de segurança Vão aparecer aqui na tela Nessa telinha Pra ele anotar Isso não aparece no computador Não tem como você Hackear isso daqui Pelo menos Até o momento Que eu tô gravando Esse vídeo aqui Não tem De vez em quando Existe alguém Que tem umas ferramentas Específicas Com acesso físico A sua carteira Que consegue Mas assim Primeiro ponto Você não sai por aí Falando Eu tenho uma ledger Eu tenho aí uma trezor Né Você não sai falando por aí Eu tenho não sei o que Né Você sai falando O seu salário Pra todo mundo Você sai falando Seus lucros Né Você não Ó Uma coisa que eu aprendi Com o Fausto Botelho Um dos melhores analistas Do Brasil também Você Ó Cônjuge Amigo Não sei o que Você não fica falando Seus ganhos Suas perdas Cara Você é trader Ou você é um investidor Você tem a mentalidade Pra superar aquilo Pra entender aquilo Pra suportar as perdas E pra não se deslumbrar Com Com os ganhos Né Então muitas vezes Você é investidor Mas quem tá com você Não é Se você Ganha mil reais num dia E perde mil e duzentos No outro Muitas vezes Sua esposa não vai entender Você é louco O que você tá fazendo aí Não Não faz A pessoa não vai ter a mentalidade Ou então Se você ganha cinco mil Você investiu mil reais Ganhou cinco mil Esses mil Virou dez mil Muitas vezes A pessoa que não trabalha Com investimento Ela vai se deslumbrar Com aquilo Vai falar assim Não Então vamos pegar Esse dinheiro E vamos comprar Não sei o que Vamos fazer Então assim Cara Você tem que saber Dosar as coisas Tem que saber Com quem você fala As coisas Tá Você Que quer trabalhar Com criptomoedas Seja o mais anônimo Possível Tá Eu especificamente Tenho meu ganha pão Através Não só de trade Mas eu também O conteúdo que eu gero aqui Eu falo a respeito De criptomoedas Né Então é necessário Ter uma exposição Porque eu ganho dinheiro Com isso Tá Eu não ganho dinheiro Com você assistir Desse vídeo Mas enfim Então existe uma justificativa Para tal Existe uma justificativa Para exposição Então por conta disso Também Os meus cuidados São vinte vezes maiores Do que os de todo mundo Não Meu número De acesso Para uma corretora Para outras Nem sempre pode ser o mesmo As senhas Tem padrões diferentes Para cada lugar Né E E ao tempo todo Eu recebendo Às vezes Mensagem de reset De senha Que não Não fui eu que solicitei Eu já perdi Conta em corretora Só que a conta Que eu perdi O que aconteceu? A conta estava zerada Né Então assim A conta que tinha Menor segurança Era justamente A que eu não usava Bom meus amigos Espero ter ajudado De verdade Muito obrigado Por ter assistido Espero que esse material Tenha sido útil E até mais